Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, hoje nós estamos fazendo uma gravação aqui do lado externo da loja, no corredor de acesso, para ser mais exato, que a gente chama de corredor de manutenção, corredor de serviço. Hoje eu vou mostrar para vocês como nós fizemos para resolver um problema antigo que nós tínhamos aqui na loja, na hora de se fazer as TPAs, que era a redução da amônia que a gente tem, e essa amônia já vem da nossa distribuidora de água. Então nós fizemos todo um sistema de filtragem externo para poder melhorar um pouco a qualidade da água que a gente utiliza para fazer as TPAs dos nossos aquários. Então, depois da vinheta, nós voltamos para o vídeo de hoje. Um abraço e até já! Bom pessoal, quando nós começamos aqui a loja, nós tínhamos apenas 16 aquários, e fazer TPA com 16 aquários não é assim algo que dê muito problema. Mas com o passar do tempo a loja foi crescendo e hoje nós temos 50 aquários de mostruário, mais 5 ou 6 aquários para plantas e alevinas e alguns peixes de destaque, e aquários próprios da loja, que são aquários de exibição. E como essa quantidade de aquários é muito grande, além dos aquários, nós temos também 5 tanques e um pequeno lago de carpas e japoneses na frente da loja. Então com essa demanda de água muito grande, essa demanda de água que cresceu muito, nós sentimos o problema de ter uma água realmente mais pura. Percebemos que o nosso fornecedor de água aqui do estado, que é a Compesa, me entrega água com 1.5 de amônia. Essa água, ela vai para a nossa cisterna, da nossa cisterna ela vai para o nosso primeiro andar. Então, nós tivemos que fazer um filtro adicional, tivemos que adicionar ao nosso sistema de água um filtro. Então, o nosso filtro é dividido em duas etapas. A primeira etapa, ela é composta de carvão ativado e zeolita. Essa primeira etapa fica lá em cima e desce por essa mangueira aqui. E a nossa segunda etapa, é essa etapa aqui, que é puramente a zeolita, que faz a remoção da amônia. Então, nós temos um filtro muito eficiente, capaz de zerar essa amônia aqui nessa segunda etapa. Então, se eu preciso de uma água realmente zero de amônia, eu pego e puxo a água por aqui, saindo nessa biqueira aqui. Vai estar passando pelo primeiro estágio, que é o estágio do carvão ativado com a zeolita, e por esse segundo estágio, que é o estágio turbinado de zeolita, que é o removedor de amônia. Se eu preciso de uma água apenas com uma redução pequena da amônia, eu puxo por aqui. Então, meu filtro, na verdade, ele tem duas saídas. Seria essa saída de cá e essa saída de cá. São duas saídas. Então, aqui eu consigo chegar a 0,5 ppm de amônia. Aqui eu chego realmente a 0 ppm de amônia. Então, quando eu vou fazer a tpa dos aquários, eu geralmente uso essa biqueira de cá, essa saída, que eu tenho 0 de amônia. A grande dificuldade é que, como você está passando por dois estágios de filtragem, a água fica um pouco mais lenta. A descida da água fica um pouco mais lenta. Mas, mesmo assim, compensa porque a água é muito boa e você não corre o risco de perder algumas espécies que são mais sensíveis aos níveis da amônia. Já aqui, eu tenho uma maior velocidade na saída, porque nesse ponto aqui do filtro, eu só tenho a passagem por um sistema de filtragem. Que é o sistema onde está composto por zeolita e carvão ativado. É um filtro idêntico a esse, só que um pouco maior, onde passa por zeolita e carvão ativado. E esse segundo aqui, tem apenas zeolita. E a manutenção disso é muito fácil. Depois que eu termino de fazer a tpa, esse filtro, ele vem com uma peça. E essa peçazinha aqui, ó. Essa peça, você encaixa ela aqui. Você destrava. Esse copo, ele sai. Eu pego a zeolita. Eu enchi isso aqui de zeolita. Eu pego a zeolita, coloco no reservatório, boto água e aplico overnight. O overnight, ele tem a capacidade de eliminar rapidamente os níveis de amônia. Ele elimina rapidamente os níveis de amônia. Bom, a zeolita está aqui, ó. A zeolita que eu uso é essa aqui. Eu acho que eu já mostrei aí pra vocês em alguns vídeos. É da Ocean Tech. É o amônia remove, removedor de amônia. E... Pra manutenção depois, o overnight. Ok? O overnight, ele é muito utilizado pro aquário que está tendo pico, surto de amônia. Você errou na alimentação dos peixes. Ou o seu alimentador automático deixou cair comida demais. É... Ou você está com peixes demais no seu aquário. Então, isso provavelmente vai te dar um problema de amônia. E é bem fácil você perceber que a amônia está se elevando muito rápido. Porque a água começa a ficar um pouco esbranquiçada. Ou até mesmo, em alguns casos, espumando um pouco. Então, se você medir a amônia ali, realmente a amônia vai estar muito alta. E o overnight é um condicionador de emergência. Que ele vai reduzir drasticamente os níveis da amônia, assim, de imediato. E a zeolita, você... Utilizando a zeolita no seu sistema de filtragem, você vai também eliminar a possibilidade de ter tanta amônia aí no seu aquário. Então, se você tem um aquário muito grande, se você tem lago, pequenos lagos, né? Alguma coisa nesse sentido. Aquários acima de 200, 300 litros. Eu aconselho você fazer esse tipo de filtragem. Não precisaria ser com dois elementos filtrantes. Apenas com um, já ficaria bem legal. Utilizando também, eu aconselho você utilizar o Perlon. Para fazer a filtragem da sujeira mecânica. E colocar a zeolita, ou no caso de aquários menores, 200, 300 litros. A zeolita com o carvão ativado. Beleza, pessoal? Então, essa foi a dica de hoje. Eu deixo para vocês um grande abraço. Se vocês não estão inscritos aí no nosso canal, inscrevam-se. Se você já está inscrito, verifique se a sua inscrição está válida e se o sininho está ativado. E receba as nossas notificações dos nossos novos vídeos. Participe também das nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Uau! Uau!